E, irmão, tu foi agente penal, policial penal, agente, agora policial penal. Era agente, na minha época eu não tinha essa porra, não. Cara, eu não tenho dúvida, eu quero tirar essa dúvida contigo. Tem muita gente presa, inocente? Tá. Cara, é foda, porque eu falo isso, aí o nego fala, pô, é de esquerda! Aí, é foda. Tem esquerda, tem direita, que é... Sou formado de história, né? É, história, história. Eu não contei, eu sou formado de história. É professor, né, pô? Sou professor. Então, vamos lá, cara. Tem muita gente presa, que não deveria estar presa. Ah, bom. Culpada, mas não deveria estar presa. A prisão não melhora ninguém. Foucault, Vijai Punido, Foucault, que é um dos principais livros hoje que fala sobre encarceramento. Pô, Foucault é bem antigo, acho que deve ter uns 50 anos. E Foucault falava o seguinte, das piores, a única que a gente tem é a cadeia. A cadeia. A cadeia. E a cadeia não ressocializa ninguém. Você pega um cara, às vezes um ladrão de galinha. Ah, não tem, tem, cara. Tem muito moleque aí roubando o celular que vai preso. E, porra, o cara entra lá. Vamos falar da realidade do Rio de Janeiro. Você tem que ter uma facção. Você tem que ter um lado. Um lado pra te proteger, porque às vezes você é um cara que não tem experiência. Às vezes você... Uma cama, pô. Não vou longe, não, pô. Tu entra numa cela, tem 30 lá, mas só tem 10 camas. Quem vai dormir na cama? Acho que é o ladrão de galinha ou o faccionado? Faccionado. Faccionado. Então, assim, você acaba tendo que escolher um lado. Então, o cara que podia estar lavando uma rua, capinando um lote pra pagar o que ele fez pra sociedade com o trabalho, ele vai lá pra fazer a escola do crime. Então, assim, o Brasil prende muito. Prende. Mas prende muito mal. Porque, por exemplo, furto de celular. O pessoal, ah, já furtou a tinta celular, tinha que estar preso. Não, não tinha que estar preso, não. Esse moleque tinha que estar pagando o celular, trabalhando. Falou, ó. A orla tá uma merda de suja? Você vai ficar nessa porra aí, limpando aí dois anos até pagar a vítima que você fez o Estado. Pagar a vítima. O cara nunca mais vai fazer, meu irmão. Agora, tu bota ele na cadeia. Ladrão de galinha. Chega lá, ele chega assim, eu vivi muito isso. O cara chega lá, tudo assim, um mês já tá andando tal, já tá falando com os caras, aí já começa a dever favor. E dever favor é pior que dever dinheiro, porque dinheiro tem preço. E o valor? E o a favor? Quanto que é? Então, assim, tem muita gente presa no Brasil. Muita gente presa que não deveria estar. Tem muito inocente? Não. Não. Mas tem muita gente que não deveria estar presa, que deveria estar fazendo medida alternativa, deveria estar trabalhando pra sociedade e tá lá comendo, bebendo, dormindo de graça. Fico vendo, pessoal, a lei de drogas. Cara, eu nunca vi desses meus anos de cadeia o cara, ah, eu tava com baseadinho e fui preso. Não. Mas tem muita gente que não deveria estar presa. Furto, furto, até roubo. Mas que não foi... O roubo, ele é tipicamente cometido com violência grave ameaça, mas o cara é primário. Às vezes o cara tava dirigindo o carro da fuga. E uma das coisas que a Constituição preconiza é a individualização da pena. Tá nós quatro roubando. Sendo que eu tô com a arma, você tá dirigindo, o outro tá olhando. Pô, meu irmão, vai estar todo mundo à mesma pena? Beleza, eu tenho que aplicar. Mas de acordo com o que cada um participou, talvez esse moleque tá dirigindo, ele não é um cara violento. Será que colocar ele com os outros vai ajudar? Eu acho que isso é um debate que é válido. Falar que bandido tem que morrer, que bandido bom é bandido morto, é fácil. É, fala. E não resolveu até hoje. A gente já tá nesse chavão de bandido bom é bandido morto. Quem foi um jornalista aqui, que era deputado da LERJ, né? Isso aí já tem 30 anos. E, cara, não resolveu. O Rio de Janeiro virou o que virou. A polícia que mais morre, a que mais mata no Brasil, acaba também sendo a que mais morre. Não por culpa da polícia, porque o policial é jogado no enfrentamento. E ele tem que se defender. Porra, vou morrer. Tem o 3P, eu vou voltar pra casa, meu irmão. Mas o policial mesmo não quer. Tu acha que o policial quer entrar na comunidade com vagabundo com fuzil pra caralho? Não quer, gente. Obrigado, mas é o serviço dele. Então, assim... Não tem proteção... Não tem proteção jurídica nenhuma. Porque, viu lá o que aconteceu com os colegas aqui em Jacarepaguá? Se você atira, dá merda. Se você se omite, dá merda. O que querendo da polícia, meu irmão? E cada vez mais a sociedade... A sociedade que eu falo das favelas, né? Que estão ali... Tem mais esse confronto do policial junto aos bandidos. Elas vão entrando. Eu tava vendo a situação esses dias aí que o camarada tá lá, o policial Bop tá lá. E vem todo mundo pegando, dá uma criança na mão do cara. Cara, mas você sabia o seguinte? É, dá vontade de sair dando porrada em todo mundo. Cara, é doideira. Eu fico com esse caralho. Eu tenho paciência. É, imagina você. Não, tem que ter paciência. E é o que eu te falei do Rio de Janeiro, né? Eu não tenho paciência pro Rio de Janeiro. Porra, meu irmão. Em Goiânia, você tá dando porrada no vagabundo, a população vai te ajudar a bater, pô. Sério? Cara, você não vê em Goiânia... Lá tem a Rotana, né? Que agora até criaram o Reconda aqui. Foi o precursor da doutrina deles. Irmão, a polícia cobra. Eles falam, pisada é cobrada. Vagabundo não fica nessa porra de ficar olhando pra polícia de cara feia. Igual eu vejo aqui, pô. Tem que enfiar arma no toba porque vagabundo fica olhando. Lá eu ando dando pala pra caralho. O vagabundo olha e já fala, caralho, minha irmã, polícia. Vaza aqui no Rio, você tem que andar com arma escondida pra caralho. E pensar um milhão de vezes se você vai usar, porque você não tem respaldo nenhum. Então, assim, às vezes as pessoas falam que, ó, o Brasil... Cara, discordo. Eu viajo o Brasil todo. O Centro-Oeste é seguro pra caralho. Pô, pô, lá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. O próprio DF. Por quê? Porque a população resguarda a polícia e a justiça resguarda a polícia também. Eu dei 13 tiros no vagabundo no assalto em Goiânia. Deu nada. O justiça foi lá, analisou a legítima defesa. O cara que tornou zeleira eletrônica, 4 da manhã, me assaltando. Arquiva. Viu que foi... Eu também sou muito correto no que eu faço. Fui lá, me apresentei. Analisou, arquiva. Você é no Rio de Janeiro, meu irmão. Eu ia ter que me explicar o porquê que eu tava na rua. Não era vagabundo, não. Eu falava, não, porquê que você tava na rua de madrugada quando o vagabundo tá assaltando? Doideira. Doideira, esse estado aqui, meu irmão. E se ninguém fizer nada, a gente ia virar uma Colômbia. Se ninguém fizer nada, a gente ia virar uma Colômbia. E aí tem que ter uma coisa diferente, porque enfrentamento não tá resolvendo. O que será que vai resolver? Não sei. Enfrentamento não pode. Mas tem que ser debatido. Tem que ser debatido. Eu tô na operação aqui no Rio de Janeiro, na Paládio. A gente reduziu o roubo de carga. Reduziu. Sendo que assim, cara, a gente sabe o seguinte. O marginal, ele não vai virar trabalhador. Não vai. Eu evito que ele roube carga aqui, ele vai fazer extorsão. Ele não vai trabalhar. Ele só vai mudar o tipo de crime. Então, o que eu acho que a gente no Brasil tá faltando? Melhorar quem é preso. Pô, meu irmão, ao invés de ficar prendendo essa molecada que tá batendo carteira aí, que vai presa direto pra ficar dois, três dias na cadeia. Irmão, tem que prender vagabundo mesmo. Aumentar a pena. Pô, irmão, tá com fuzil. Já começa com 30 anos de cadeia. Eu quero ver se alguém vai ficar bancando. Porque cadeia é escrota, cara. Tu vê o cara pagando de bandidão, que faz, acontece. Quando a gente tranca a porta atrás dele, o cara chora. Eu vejo vários aí. Foi uma hora que a gente, pau, tranca a porta. Vi vários. Lida de facção aí. Vou longe não, Marcola, pô. Depressão. Quero me matar. Caralho. Porque a cadeia é dura. Faz isso com todo mundo. Começa. Tá com fuzil? Foi prego fuzil? Beleza. Começa a brincadeira com 20 anos. Sem progressão. Vai parar a palhaçada. Tu acha que qualquer um vai ficar botando a mão em fuzil? Pra fazer graça. Não vai. Quer ver uma coisa? Latrocínio. Reduziu pra caralho. Hoje em dia é raro você ver latrocínio. Antigamente era mole. O cara pegava e matava. Não sei se você concorda comigo, mas diminuiu os latrocínios. Por quê? Porque a pena aumentou pra caralho. O cara já entra, no mínimo, ele vai cumprir um terço sem progressão. Porque agora é porcentagem, né? Então, vagabundo... O vagabundo não é burro, não, cara. Não, não é, pô. O vagabundo não é burro, não. Faz igual nos Estados Unidos. Perpétua. Beleza. Mas bota 30 anos de cadeia. Meu amigo, 30 anos de cadeia, cadeia pra caralho. O IT camarada tem 50 anos, 80 anos de cadeia. Ih, tu vê como é que sai? De todo estrupiado. Você viu aquele cara ali do Salgueiro? Aquele que era líder do Comando do Meio. O camarada tem 60 anos e pegar uma prisão de 80 anos. Porra, é mais fácil dar uma prisão perpétua pra ele. Mas não pode dar perpétua. Não pode. E aí deixa ele morrer lá, porra. Fudido.